Lutar! Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar! Pernambuco é um estado historicamente de luta, mas foi um dos estados que mais se articulou nesse golpe. Só daqui de Pernambuco são quatro ministros golpistas. A gente tem Medoça na educação, Raul Júgima... Pro Maraú! E o que mais nos apetece aqui do MTSD é um conquista do Maraú! Na sua primeira semana enquanto ministro das cidades, ele anulou o Minha Casa Minha Vida Entidades, uma conquista histórica dos movimentos sociais para moradia, do MTSD, do MLB, do ALMT, movimentos que não param muito para conseguir isso. E na primeira semana, sabendo que nós estaríamos na rua, porque foi na rua que a gente começou, é na rua que a gente está com a Ness, e a gente estaria com esse governo golpista. Ele tira o nosso direito e está construindo nossas próprias casas, as casas para as pessoas que não têm direito à moradia ainda nesse país. Então o que a gente está aqui para dizer é que a gente não tem medo de Michel Temer, a gente não tem medo de Bruno Araújo, e a gente não vai ter medo de governo nenhum. A gente vai dar medo! As razões necessárias para estar garantindo a democracia nesse país. Então a gente está junto, e o povo sem medo está na rua, e está sem medo de lutar. Agora eu vou também ensinar, essa foi a da povo sem medo, tem também a nossa do MTSD e de muitos outros movimentos para moradia, que ela é assim, ó. Vamos lá, me ajudar, senão a gente vai ficar aqui e vai passar vergonha. É o seguinte... Pisa ligeiro, pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não há sal, eu fulmingueiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não há sal, eu fulmingueiro. Fisca dizer, fica dizer que não pode estar com vida, não vai ser o que eu me quero. Que ele o pode estar com vida, que ele o pode estar com vida, que ele o pode estar com vida.